Milhões e meio de eleitores aptos a votar em todo o Amazonas, quase a metade residente em Manaus. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, no quesito grau de instrução do eleitor, 20% deles no Estado não tem o ensino fundamental concluído. A taxa de analfabetismo do eleitor amazonense também chama a atenção e representa mais de 140 mil amazonenses. Em relação ao último pleito em 2016, houve uma pequena redução. Já os eleitores que concluíram o ensino médio, o número chega a quase 800 mil. Em 2016, era um pouco mais de 600 mil. Para esta socióloga, surpreendeu o acréscimo do eleitorado com nível superior completo. Em 2016, era 8,38%. Em 2020, subiu para 9,42%. Isso é um peso considerável em relação à influência familiar, a influência do círculo de amizades, a influência nas redes sociais. Essas pessoas sabem se exprimir e sabem apresentar as razões das suas convicções, das suas escolhas. Então, eu creio que esse vai ser um outro dado que pode surpreender. Eu diria que seria uma eleição mais racionalizada. Segundo a especialista, o grau de instrução interfere na decisão de voto, o que exige dos candidatos mais transparência e mudança de discurso. Todos os candidatos, com exceção de dois ou três, eles sabem muito bem como se posicionar. E é diante da fatia do eleitorado que ele acha que vai ser mais favorável a ele. Então, isso passa, por um lado, pela profissionalização dos assessores, pela profissionalização da eleição. São as equipes muito competentes que estão em jogo com suas estratégias de marketing. Ou seja, não aparentam, até então, nenhuma dimensão de ingenuidade, nenhuma dimensão de exotismo. Ou seja, são candidatos que querem ganhar a eleição. E mesmo que isso não tenha a exigência de um plano muito bem detalhado, não é isso que está em causa agora. O que está em causa é o poder de convencimento. A pessoa mais educada convence melhor. Mas a especialista acrescenta que a escolaridade não é fator determinante. Até porque cada eleição tem suas peculiaridades. E o eleitor tem se mostrado mais atento e flexível a mudanças no processo eleitoral. Aquelas pessoas que souberem capitalizar bem a direção dessa influência, e a direção dessa influência vai para quem mais necessita, para os mais pobres, para aqueles que precisam. Esse é um dado da conjuntura que ninguém estava considerando. A relação entre desemprego e auxílio social, até a escolha, vai ser uma escolha que vai pender para aquilo que beneficiar mais. Então, neste caso, eu tenho a impressão que também essa influência vai ser decisiva das políticas compensatórias, das políticas públicas de atendimento à população.